12h22, estamos de volta e você aí do outro lado pode mandar sua denúncia pelo nosso WhatsApp 981163529. Me dá a imagem. Me dá a imagem aqui, coloca aqui pra mim. Esse carro tava aqui numa rua, numa oazinho, abandonado. Aí dentro. E desde ontem, que a gente tá vendo o carro abandonado aqui, nem suspeita que dentro desse carro abandonado possa ter um corpo. Os moradores e os vizinhos acabaram identificando que dentro desse carro, no mauazinho, tinha um corpo aí dentro. Minha gente, preste atenção. Uma pessoa morta. E a gente vai trazer agora, 12h23min, a Tatiana Sobreira que está lá trazendo informações pra gente ao vivo. Tatiana Sobreira, como é que foi essa situação aí? Tinha um corpo mesmo lá dentro? Tava em avançado estado de potrafação? É isso mesmo, Márcia. Nessa rua, que é a Rua Jerusalém, fica próximo à Avenida de Grande Fluxo, que é a Avenida Solimões. Segundo informação dos moradores, essa avenida foi até desativada recentemente, uma parada de ônibus, devido ao número de violência. O caso foi o seguinte, Márcia. Eu conversando com os mototaxistas, eles falaram o seguinte. Que nesse trecho aí da Avenida Jerusalém, da Rua Jerusalém, é onde caminhoneiros comumente estacionam. E quando foi na madrugada, do sábado para domingo, alguns moradores verificaram o carro parado. Aí, no dia de hoje, esse caminhoneiro chegou no local e perguntou aos moradores de quem era esse carro de placa. NOZ-1930. E ninguém sabia de quem era. Ele então pegou, chegou no carro, abriu, quando o alarme disparou e um forte odor de putrefação, chegou no local, preencheu todo o local. E eles verificaram o seguinte, que tinha um corpo enrolado num pano branco. Em seguida, uma patrulha da polícia, da 29ª SICOM, 29ª DIP, aliás, estava passando pelo local e os moradores chegaram e falaram do caso para a polícia. Segundo informações, a polícia entrou em contato com o Detran para saber de quem era o carro. E chegaram até uma família que disseram que um dos funcionários havia assumido, já tinha quatro dias e, possivelmente, seja a pessoa que ainda não foi identificada. No momento, a nossa equipe, que nós viemos até a Avenida Rio Negro, no local onde nós estamos, saímos do local e não conseguimos identificar a vítima. Mas as informações detalhadas sobre de quem é o corpo que foi encontrado, vale frisar, O corpo já estava desde o sábado, que foi encontrado hoje pela manhã, em estado de putrefação. É, estava enrolado, é de um homem, estava enrolado em um pano branco com uma perna para o lado de fora, no banco do passageiro. As informações detalhadas, vocês vão acompanhar no Jornal em Tempo, que passa às 5h40 da tarde, com a apresentação de Marcela Rosas. Tatiana Sobreira, ao vivo, para o programa Agora. Márcia, é com você. Obrigada, Tatiana. Olha, o diretor está me trazendo agora a informação atualizada de que o corpo já foi identificado, acabou de ser identificado, nossa produção já manteve contato, e trata-se de um professor chamado Vladimir Uchoa. Olha só que tristeza, né? A gente traz aí mais uma denúncia de uma morte, provavelmente um assassinato, porque ele estava enrolado aí com um pano na cabeça, e a gente vai trazendo essa informação aí com muita tristeza para você. O corpo foi identificado, é Vladimir Uchoa, morto desde sábado. São 12 horas e 25 minutos, a gente vai se despedindo por aqui, e dizendo para você que amanhã a gente está aqui de volta, viu? Até amanhã.